Fala, galera! Acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses, estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais... Existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato, estará também como órgão de segurança pública em breve. Provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a polícia municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando um concurso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública, por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especialmente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, estamos juntos. Aqui vale a pena. Valeu! Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Professora Angélica, voltando aqui no canal do Vale Concurso, com destino à sua aprovação. Estamos aqui, vamos bater aí um papo bem bacana, bem frenético, tá? Para te auxiliar aí, que eu deixo na sua aprovação em língua portuguesa. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, viu? Vamos aí com um cafezinho na nossa mão, que a gente não pode, não pode faltar café. Um professor Angélica aqui, então, no comando. Bom, o que que acontece? Olha, nós fizemos um mapeamento do conteúdo de língua portuguesa no nosso último encontro. Confere? Beleza. Então, hoje, o que que a gente vai fazer? Nós vamos visualizar questões que a banca examinadora traz para a gente aí, tá? Para que você que está aí do outro lado, né? Fique aí ciente de como a banca cobra, né? Direitinho. E fique aí mais atento às questões trazidas pela banca examinadora. Então, nós vamos fazer aí, né? Algumas questões, dialogar sobre elas, praticar, né? Às vezes você já está... Às vezes não, você já está estudando aí do outro lado, né? Aqui é o lugar de errar e acertar, viu? Lá na prova a gente não pode fazer isso de jeito nenhum, né? Você que ainda não adquiriu o nosso preparatório, nenhum de... Não adquiriu ainda nenhum de nossos produtos com destino à GCM de Peruíbe, São Paulo, é só escanear a tela aqui do seu celular, né? No QR Code. Escaneia a tela, adquira o nosso produto, viu? Os nossos produtos aí. Fique à vontade para estudar com total dedicação. A sua aprovação é garantida, beleza? Então, vamos lá. Então, olha só. Primeira questão que a professora Angélica quer tratar com você, dialogar com você, né? Uma vez que é o que eu disse. Nós já conversamos aqui anteriormente sobre um roteiro de estudo, né? Ali para você poder estudar e tal. Te direcionei aí. Então, diante disso, hoje a gente vem aqui no canal do Vale Concurso conversar sobre algumas questões. E a primeira questão, que consta no cronograma programático e a banca examinadora trouxe recentemente em situação de prova, é sobre regência bonitinha e colocação pronominal. Então, vamos ver o que a gente tem aqui, olha. Nos enunciados reescritos, a partir das informações do texto, olha só, a colocação pronominal e a regência, atendem à norma padrão em. Então, nos enunciados reescritos, né? Então, a partir das informações, a colocação pronominal e a regência atendem à norma padrão em. Bom, enquanto você lê cada alternativa, olha só, estamos diante de dois assuntos diferentes. Eu volto para mim rapidinho. Estamos diante de dois assuntos diferentes. Colocação pronominal e regência, né? Atendendo à norma padrão. Então, olha, preste muita atenção em como a banca examinadora trouxe a questão, tá? Para que você aí fique ligado, ligada no que pode rolar em questão de prova para você futuramente. Então, olha só, não fosse a corrente do ar que lhe acometeram, né? A fulana de tal aí já teria se conformado em ser chamada de Dona Tereza. Letra B. Eu entreguei o dinheiro à Dona Tereza. Ela contou o... Depois foi lá dentro apanhar umas pobres coisas que se esqueceram. Letra C. Dona Tereza certamente vira-se abalada com a corrente de ar pois veio no meu apartamento magra, mais pálida e menor. Temos letra D. Olha, Dona Tereza me contou que há cerca de 15 anos atrás tinha exposto-se em uma corrente de ar em um outro apartamento. Última alternativa. Quando voltou, né, a Dama Tereza informou-me de que sua debilidade era proveniente de uma corrente de ar no meu apartamento. E aí, era proveniente, né, de uma corrente de ar no meu apartamento. Nos enunciados, a colocação e a regência atendem a norma padrão onde? E aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Qual a alternativa? Você que está comigo aqui e se prepara para a Guarda Civil Municipal de Peruíbe, São Paulo, marca como correta. Lembrando que todas as questões que nós estamos trabalhando aqui hoje são questões voltadas, né, são questões totalmente voltadas para a sua aprovação porque são questões extraídas, né, de provas aí da banca examinadora. Então, vamos lá? E aí? A, B, C, D ou E? E vamos ao gabarito, então, para a gente poder dialogar, beleza? Olha o que nós temos aí, olha, letra E como resposta correta. Então, nos enunciados, a colocação pronominal e a regência atendem a norma padrão apenas na letra E. A gente tem aí, olha, quando voltou o vírgula, Madame Therese informou-me. Quando você estuda a regência do verbo informar, você visualiza, tá? Que quem informa, informa alguém de alguma coisa, tá vendo? Ou informa a alguém alguma coisa. Então, há um trocadilho aí, tá vendo? Por isso, quando você estudar o conteúdo de regência, preste muita atenção nas observações dadas por mim lá dentro do nosso preparatório, tá? Por quê? Porque isso faz toda a diferença na hora que você vai resolver questões. Então, tem uma regência particular do verbo informar lá no nosso preparatório que faz com que você gabarite questões como esta, né? Aqui, bonitinho, informou-me de que sua debilidade, quem informa, informa alguém de alguma coisa, né? Era proveniente de uma corrente de ar no meu apartamento. Ah, professora Angélica, por que que as outras alternativas estão erradas? Onde é? Vamos achar um errinho na letra A. Não fosse a corrente de ar que lhe acometera, beleza, madame Tereza, né? Ou seja, a Dona Tereza lá teria se conformado, né? Ah, já teria. Então, é já se teria conformado em ser chamada em Dona Tereza. Tá vendo como é que funciona? Ser chamada de Dona Tereza, né? O se aí está deslocado, está colocado aí numa posição de colocação pronominal de forma inadequada. Quando tem termo atrativo antes de uma locução verbal ou tempo composto, o pronome oblíquo tem que ficar antes dela, né? Da locução verbal ou lá no final dela, beleza? Pois é. E aí, o que acontece aqui agora? Na letra B, nós temos ali, ó, eu entreguei o dinheiro, né? Beleza. A Dona Tereza entregou o dinheiro a quem? A Dona Tereza. Dona é palavra feminina, tinha que ter acontecido acento grave aí no A, né? Beleza. Antes da Dona Tereza aí no A, deveria ter o acento grave. Já achamos um erro. Beleza. Na letra C, onde que tem um erro aí, professora Angélica? Dona Tereza certamente via, se certamente é termo atrativo, então, se vira a balada, tá vendo? Porque certamente é termo atrativo, né? Então, pois veio no meu apartamento, não, pois veio ao meu apartamento. Porque quem vai, vai a algum lugar. tá vendo como é que funciona? Tudo dentro do campo aí, que foi exigido no enunciado. Colocação pronominal e regência. Tá vendo? Então, beleza. Tá tudo bonitinho dentro do que foi escrito, né? Pra avaliar a colocação pronominal e a regência. Beleza? Na letra D, tem aí, olha, Dona Tereza me contou, tá, que há cerca de 15 anos, não precisa da palavra atrás, é há cerca de 15 anos, vírgula, tinha se exposto em uma corrente de ar em um outro apartamento. Então, o erro também aí na letra D. E, enfim, ficamos aí com a letra E. Tá vendo como resposta correta, tá? Então, muito bacana a gente ter questões como essa. Uma vez que a gente já dialogou da importância de avaliar certos itens, né? E estudar precisamente os itens da gramática da língua portuguesa, que constam no conteúdo programático. Nós tivemos o nosso primeiro encontro aqui tratando desse assunto e hoje a gente vem aqui corrigir questões. Tá vendo? Trazer aí, dialogar, né? Não falo corrigir, porque a gente vai fazendo assim, né? Na órbita que dá ali. E dialoga sobre essas questões. Claro que, né? Quanto mais questões que nós praticamos, quanto mais questões praticarmos, melhor é, né? Estamos praticando muitas questões, beleza, top de linha aí, né? Por quê? Porque a gente precisa dessa prática de questões mesmo. Aí é o seguinte, olha só, a gente tem vários assuntos, né? Então, de vez em quando a prof vai vir aqui trazer um assunto, questões ali direcionadas pra você, pra que você tenha um excelente desempenho. Tanto você, né? Que já está estudando com a nossa equipe, que já adquiriu os nossos produtos, inclusive até, né? Scaniou o QR Code que adquiriu os nossos produtos. E você que ainda não adquiriu também, que eu tenho certeza que vai adquirir ou que vai ficar aqui no canal juntamente com a prof, vai aprender também um pouquinho mais aí, tá? Mais uma questão agora que a Prova vai trazer pra você aqui fala sobre classes gramaticais. Que é algo que nós dialogamos sobre isso também no nosso roteiro de estudo no nosso último encontro aqui. Então, olha o que que vem aí como questão pra você. Olha só. Assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado é um pronome com valor possessivo e o segundo um adjetivo. Quando nós falamos de emprego nas classes de palavras, né? e o valor que elas imprimem ali, nós estamos tratando disso aqui, tá? Desse conteúdo que você está visualizando aqui. Então, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado, viu? Associar direitinho aí pra gente não errar de jeito nenhum. Então, olha só. O que que tá pedindo aí? É? Termo destacado. É um pronome com valor possessivo e o segundo um adjetivo. Vamos lá. Letra A. O mesmo caso, olha só, ajuntou, houve cerca de 15 anos atrás, a palavra mesmo e a palavra atrás. Tá? Será que o primeiro aí é um pronome com valor possessivo e o segundo aí é um adjetivo? Mandou o ME um bilhete, né? E lá na frente tem MEIU trêmula. Será que o ME é um pronome possessivo com valor possessivo, tá? E a palavra MEIU é uma palavra que tem valor adjetivo? Vamos continuar na letra C. Temos aí, ó, fez qualquer observação sobre. Será que a palavra QUALQUER é um pronome com valor possessivo? E a palavra sobre é um adjetivo? Temos aí de novo, olha, letra D de dado. DOI MEI, né? O corpo inteiro. E temos lá na frente a palavra inteiro ali, né? Corpo inteiro. Já já ia se na letra E já ia se conformando. E o SI aí? O que que acontece? Será que ele tem valor possessivo aí? Em ser chamada de Dona Tereza? Caiu doente. Será que doente é um adjetivo aí? Então, olha só, estamos diante de uma possibilidade de prova. Palavras destacadas pra gente avaliar na perspectiva das classes dadas, né? No caso aí, pronome possessivo com valor possessivo e adjetivo. O que que nós temos como resposta correta? A, B, C, D ou E? Lembrando, tá, gente, que a banca examinadora, você que está aqui comigo se preparando, né? Para GCM aí de Peruíbe, né? Estamos aqui associando o conteúdo. A banca examinadora, ela vai trazer questões parecidas como essa situação de prova. Então, quanto mais nós nos atentarmos aos, né, pequenos detalhes aí da banca examinadora, melhor é pra gente, né? A gente visualizar a banca examinadora aí, entender a vertente dela, como ela cobra o conteúdo pra que a gente consiga gabaritar questões lá na hora da prova. Então, e nos prepararmos com qualidade também, é nossa, a professora Angélica trouxe as questões assim, assim, assim. Então, eu já sei mais ou menos como é que eu devo proceder ali, né? Então, vamos lá? Hum, A, B, C, D ou E? Vamos ao gabarito, então, olha só o que a gente tem. Letra D de dado. Uai, professora, mas peraí. A professora Angélica tá gripada. Olha só. Dói-me. O me aí tem valor de um pronome possessivo? Pronome com valor possessivo? O me aí tem essa função, professora? Tem. A palavra me, tá? Tem essa função. E muito cuidado, por isso que é muito importante, eu vou até voltar a tela pra mim aqui, por isso que é muito importante, no estudo do pronome, você ter uma precisão ali nas observações, porque nós temos conhecimento de pronomes pessoais do caso oblíquo que envolve o pronome me, né? Que foi dado em questão, tá? O pronome me aí na letra D, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Me, te, se, lhe, nos, vos, o, a, os, as, conosco, convosco, né? A mim, a ti, né? Min, ti, beleza. O que que acontece? Aqui, o pronome me, que às vezes você só lembra que ele é pessoal do caso oblíquo, ele pode ter função, o quê? Possessiva. E isso, essa observação, você encontra no nosso preparatório, você encontra lá dentro da aula de português, da aula de pronome, dentro da disciplina de português, lá no conteúdo de pronome, você encontra essa dica lá, tá vendo? Pra você não errar. Memorizar, é que estudar com qualidade. Lá, a profe diz pra você o seguinte, lá eu digo pra você o seguinte, olha aqui, os pronomes pessoais que você conhece, né? Me, te, se, lhe, esses são os principais, né? Eles, em algum contexto, deixam de ser pronomes pessoais, no caso, o reto, e passam a ser possessivos, tá? Quando? Quando eles, né? Me, te, se, lhe, um desses aqui, passam a ter valor de posse. Como é que eu vou saber isso? Eu vou substituir por um pronome possessivo que corresponde, e vou entender que deu essa relação de posse. Por exemplo, olha aqui no contexto, dói-me o corpo inteiro, ou seja, dói o meu corpo inteiro. O pronome me foi trocado por meu, olha só, tá vendo? Tem que ter a correspondência da pessoa, dói-me o corpo inteiro, dói o meu corpo inteiro, tá vendo? Então, aqui eu tive o pronome me, com valor possessivo, porque eu substituí por meu. Ah, professora, quando você substitui por meu, dá uma diferençazinha ali, uê, porque ficaria assim, dói-me o corpo inteiro. Ficou sem sentido? Claro, porque você não estruturou, você não reorganizou o contexto. Então, dói-me o corpo inteiro, é a mesma coisa que dói o meu corpo inteiro, olha só, tá vendo como é que é? Lembrando que, lá no finalzinho também da letra D, tem a palavra inteiro que está qualificando o substantivo corpo, né? Então, o inteiro aí é um adjetivo, tá? No finalzinho aí da letra D. Tá vendo como é que é muito importante a gente entender, né? Tudo que nós entendemos, as observações que a professora Angélica colocou pra você, estude isso, né? Visualize isso direitinho. Por quê? Porque, quando você chega a fazer questões, você vai realmente treinar aquilo que você aprendeu, né? Então, por isso que é importante, por isso que eu falo, que quando a gente tem um aprendizado de qualidade, a gente consegue aprimorar. Se você vai lá, estuda no, no conteúdo de pronome dentro do nosso preparatório e visualiza aquilo ali, aquela regra ali, vem aqui e se depara com uma questão dessa, nossa, a professora Angélica explicou isso. Nossa, lá dentro do preparatório tem isso. Olha só que legal, tá vendo? Então, assim, é muito bacana. A gente tem que fazer isso. Estudar, vai lá, né? Nas nossas vias de acesso ao estudo, visualizamos o conteúdo, estudamos bonitinho, depois corre e faz exercício, tá vendo? Faz questões aí, pratica questões. Bom, outro assunto muito importante, né? Também, claro, Todos os assuntos, conteúdo de português vem minúsculo pra essa situação de prova aí. Então, a profe traz pra você uma questão de um outro assunto também muito interessante, que é o assunto crase, tá? Que nós conversamos aí, a professora Angélica diz pra você que você tinha que estudar, né? Ver o conteúdo lá de crase, porque tem muitas observações. Então, assim, é muito importante associar o conteúdo, por quê? Porque olha o que que a banca examinadora traz, né? E é conhecimento mesmo, não tem jeito de fugir, a gente tem que ir lá lembrar todos os exemplos, né? As observações pra gente poder aplicar na questão. Olha o que que a banca trouxe com relação ao conteúdo de crase, que nada mais é que o uso do acento grave no ar em determinadas situações antes de palavras femininas, né? E assim vai. Então, olha só o que que a gente tem. Aí, bonitinho no conteúdo, né? Associando direitinho aí. Olha só o que que a gente tem. Então, o que que nós temos que visualizar? Entender aí, olha, em conformidade com a norma, olha aí, em conformidade com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com. E aí nós temos, olha, todas as alternativas. E aí, o que que acontece? É bonitinho aí, ó, letra A, a gente tem, ai, 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 as lacunas do texto. Professor Angélica esqueceu o texto, socorro Deus, né? Olha só que legal aí, o professor Angélica fez o favorzinho de esquecer o texto, olha só. Mas aí, até peço desculpas, tá? Porque a professora Angélica fez o material aí e esqueceu de trazer aqui o texto pra você. Mas, olha só que legal, aqui, é engraçado, né? Que aqui, encontrando com você no canal do Vale com o Gusto, tudo pode acontecer a situação de encontro aqui, né? Pois é, então, olha só, a prof não trouxe, né? Esqueci aqui de colocar o texto pra gente poder, é, enfim, visualizar aqui a alternativa correta, mas saiba, tá? Que por essa questão aqui, pelo que eu coloquei aqui, saiba que o conteúdo de crase, né? É um conteúdo importante, inclusive, até nessa questão, a alternativa correta seria letra B, se nós tivéssemos trazido o texto, né? Mas a professora Angélica fez o favor de esquecer de colocar o texto aqui pra você, tá? Não me envergonho não, viu, a loucura, tá? De dar conta aí de tudo e qualquer tipo de coisa. Mas embasando aqui nessa questão, mesmo que o texto não apareça, né? Embasando aqui nessa questão, a gente sabe, olha as particularidades, trouxe o uso do acento grave, olha só, o uso do acento grave na palavra aquela, que é um pronome demonstrativo, olha só. Então, o que que acontece? E tem uma regra pra isso, tá? Tem uma regra para o uso do acento grave no A, nos pronomes demonstrativo. Então, quando você adquire o preparatório, né? Que você estuda com a gente, vai lá e estuda o conteúdo da crase, você visualiza essa regra lá. Ah, quando é que nós vamos usar o acento grave no A, nos pronomes demonstrativos? Aquela, aquele ou aquilo. Quando é que isso acontece? Tem uma regra específica pra isso. Lá no nosso conteúdo tem a regra específica pra isso e a banca examinadora traz justamente a regra aqui. Então, olha que legal, é o Vale Concursos fazendo o quê? Se tornando cada dia mais expert, né? Vamos dizer assim, especialistas em concursos de guarda civil municipal, independente da banca examinadora, tá vendo como é que é? E independente aí de qual cidade é. Então, falou que é guarda civil municipal, bora adquirir o preparatório do Vale Concursos, só você conseguir gabaritar a sua questão de prova, suas questões de provas, né? Não só do conteúdo de língua portuguesa, mas, enfim, de todos os outros conteúdos. Ou seja, a profeia desculpa mais uma vez, porque não trouxe aqui, né, o texto, esqueci meio do texto, tá? Mas, conversei com você uma regra que nós estudamos em curso e que a banca examinadora trouxe com particularidade. É muito bacana, quando eu pego uma prova pra fazer aquela correção do gabarito preliminar, é claro, né, que a gente tem ali uma, uma, uma grande possibilidade de erros, né, porque às vezes eu tenho uma interpretação, é, da questão, você tem outra, beleza, a gente concorda ali com a nossa, com o nosso gabarito, mas a banca examinadora tem uma outra interpretação diferente da nossa. Mas é muito bacana, às vezes acontece esse tipo de situação, né, porque a gente pode cometer erros, e às vezes a banca examinadora dá certo, e a nossa análise ali, infelizmente, né, foi equivocada. Mas assim, é, às vezes também a nossa análise foi certa, a banca colocou outro gabarito e ela está errada, né, a análise dela está errada e a gente consegue convencer a banca disso. Mas é muito mais interessante quando a gente bate o olho numa questão como essa, né, e como todas as outras que a prof trouxe aqui pra você, a outra questão que a gente comentou, né, é tão bacana quando a gente bate o olho e já consegue, puf, tá ali a resposta. E eu consigo ver com precisão essa resposta, por quê? Porque eu estudei a regra que fala sobre isso, tá vendo como é que é? Então, não tem como errar ali, tá vendo? Então, é muito importante, né, esse estudo com qualidade, esse estudo direcionado, esse estudo eficaz, né, e ó, só escaneando QR Code aí, viu, a câmera do telefone aí, e estudar, já falei o que você precisa fazer, né, beleza. Mais uma questão então na tela pra gente, olha só, o assunto de agora, vamos ver o que que é, sinais de pontuação, olha aí, pontuação, quando eu disse pra você no nosso último encontro seguinte, pontuação é questão de toda prova de concurso público, independente da banca examinadora, eu falei com precisão, independente da banca examinadora, pontuação é questão de toda e qualquer prova de guarda civil municipal. tá, então, caiu aí a pontuação, olha só, caiu pontuação em prova, olha aí, e isso aí, é questão extraída da banca examinadora pra você, olha só, então vamos lá, no trecho do primeiro parágrafo, tá, a Dengue aqui já trouxe o trecho, tá, amém, né, glória a Deus aí que o trecho veio, professora Jé, que não deixou o texto em off, tá, trouxe o trecho aí pra você, pra gente poder conseguir gabaritar a questão aqui, então olha só, a Dengue é uma doença periódica e cíclica, os casos crescem no verão e há picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos, trata-se, portanto, de enfermidade de atuação previsível, tá, beleza, os dois pontos e as vírgulas são empregados correta e respectivamente para sinalizar o quê? letra A, o resumo das informações precedentes, né, e separar a expressão adverbial, a inclusão de um contra-argumento, separar a conjunção condicional, o detalhamento de uma informação, separar a conjunção conclusiva, a inclusão de uma, de informação nova, separar a oração intercalada, ou a retificação de uma informação, separar a posto explicativo, olha o que é que pediu, os dois pontos e as vírgulas, são empregados correta e respectivamente para sinalizar, olha aí, tá vendo, nós temos aí então, olha, primeiro os dois pontos, a dengue é uma doença periódica e cíclica, beleza, e depois nós temos ali, é, as vírgulas, tá, trata-se, portanto, de enfermidade de atuação previsível, e agora, né, e agora, o que que nós temos como alternativa correta, sobre uma questão que eu disse que, é situação de toda e qualquer prova de concurso público, A, B, C, D ou E, vamos ver o gabarito, olha o que que a gente tem como gabarito aí, ó, olha aí o que que a gente tem, letra C, porque quando se fala assim, olha, a dengue é uma doença periódica e cíclica, então, eu estou, eu continuo, olha, os casos crescem no verão, e há picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos, o que que eu estou fazendo? Detalhando uma informação anterior, tá vendo como é que é? Então, eu não estou resumindo, eu não estou incluindo o contra-argumento, eu não estou, é, fazendo uma inclusão de uma informação nova, eu não estou retificando, ou seja, corrigindo uma informação, eu estou detalhando a informação anterior, a dengue é uma doença periódica e cíclica, porque os casos crescem no verão, e há picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos, tá vendo como é que é? Então, aqui entrou o que? Uma questão de que até, né? De interpretação e compreensão, eu tenho que interpretar, entender ali bonitinho o que aconteceu após o sinal de dois pontos, porque ele está dando a ideia de alguma situação, de alguma coisa, e eu tenho que entender que coisa que é essa, tá vendo como é que é? Beleza, aí eu fiz isso aqui, ok, né? Fui lá, belezinha, entendi o detalhamento de uma informação, aí vem as vírgulas, lá na palavrinha portanto, no meio de um contexto, onde eu entendo, a regra me diz o seguinte, que toda vez que eu tenho, conjunções adversativas, conclusivas, que é o que aconteceu ali, logo ou portanto, conjunções conclusivas, eu tenho uma conjunção, no meio do contexto, no início não é no meio, tá? Igual aconteceu ali, eu tenho uma conjunção adversativa, conclusiva ou explicativa, antes dela, tem que acontecer vírgula obrigatória, e no caso das adversativas e das conclusivas, depois delas, eu também posso colocar uma vírgula, então por isso que a palavra portanto, aqui em cima no enunciado, veio isolada por vírgula, porque é uma conjunção, o que? Conclusiva, tá vendo como é que é? Então é muito importante a gente entender, né? Aqui na verdade, exigiu aí pontuação, mas não só pontuação, é o domínio também, das conjunções, como classe gramatical, né? Então eu tenho que entender principalmente o conteúdo de pontuação, tá? E aí, né, a gente tem tudo bonitinho, tudo explícito, bonitinho, o professor já explica tudo pra você, no preparatório, com muita transparência, com muita objetividade, tá? Beleza, e aí é o seguinte, continuamos aí, né, vamos ver se a gente consegue corrigir mais uma, vamos ver aqui, olha, o próximo assunto agora, é um assunto sintático, e é um assunto que eu disse pra vocês, no nosso encontro anterior, que é um assunto muito complexo, ou seja, é o mais complexo da gramática da língua portuguesa, que é o que? Concordância, olha só, a gente sabe, né, que a concordância se divide em duas, concordância nominal e concordância verbal, tá? Então a gente tem aí, olha, na letra A, o que que tá pedindo, na verdade, o exercício, né? A questão, a reescrita de informações do texto, em que se atende a norma padrão de concordância verbal, é, concordância verbal, tá sendo pedido aí, beleza, aumenta-se no verão, os casos de dengue, e constata-se picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos, o que que é concordância verbal? Verbo concordar com o sujeito, beleza, ocorre a cada 4 ou 5 anos, os picos epidêmicos da dengue, primeira coisa que eu tenho que fazer, achar o sujeito, depois eu visualizar como é que o verbo concorda com ele, basicamente é isso, tá? Pra depois eu pensar nas regras particulares, por isso, é enfermidade de atuação previsível? Letra C, há picos epidêmicos de dengue a cada 4 ou 5 anos, tratam-se, portanto, de situações de atuação previsível. Letra D, segundo a OMS, devem-se à urbanização descontrolada e ao sistema sanitário precário, o controle da moléstia. Letra E, São Paulo é um desses grandes centros que convivem com desmatamento para a construção de moradias. E aí, né, você que se prepara para esse concurso aí, né, da GCM, e aí de, cadê o nome do local aí que a professora Angélica viu? Peruíbe, né? Você que se prepara aí pra GCM de Peruíbe, São Paulo, vamos ver o que nós temos aí como resposta correta, então. É, são tantas guardas aí que a profeta é troca às vezes, mas vamos lá. E aí, o que nós vamos marcar como alternativa correta? A critério de conhecimento, aprendizado, né, lugar de errar e acertar, é aqui, lá na prova não podemos fazer isso, olha a alternativa correta pra gente, olha, letra E, tá, tá dizendo o seguinte, que a reescrita é em que se atende à norma padrão de concordância verbal. São Paulo é um desses grandes centros, beleza, São Paulo, né, é, tá bonitinho o verbo concordando com o sujeito ali, um desses grandes centros que convivem com o desmatamento, porque é os centros que convivem, né, com o desmatamento para a construção de moradias. Professora Angélica, o que que eu consigo identificar como erro na letra A? Porque eu tô vendo erro na letra A, eu não estou vendo erro na letra B, nem na C, nem na D, professora. Vamos lá, então, achar erro rápido, olha só, aumenta-se no verão os casos de dengue e constata-se picos epidêmicos, então vamos lá, aumentam-se os casos de dengue, porque os casos de dengue são aumentados, né, e constatam-se picos epidêmicos, picos epidêmicos são constatados, tá? Beleza. Tá errado, então, já vimos, né? Beleza, aqui, ó. O que é que ocorre a cada quatro ou cinco anos? Os picos epidêmicos da dengue ocorrem a cada quatro ou cinco anos. Picos epidêmicos da dengue, um sujeito simples que aconteceu no plural, então o verbo deve concordar no plural, ocorrem os picos epidêmicos da dengue. Beleza, na letra C, nós temos há picos epidêmicos da dengue a cada tantos anos, aham, mas até aí tudo bem, a banca examinadora colocou essa alternativa aí pra você ficar bugado, bugado e do outro lado, porque até aí no há picos epidêmicos de dengue, tá beleza, porque existem picos epidêmicos, verbo haver é impessoal, beleza, só que olha aqui, tratam-se, portanto, de situações, quando você tem um verbo mais o si, e logo depois do si, acontece uma preposição aqui, né, porque esse portanto está deslocado, né, então acontece aqui uma preposição, isso tudo foi artimanha da banca pra te ferrar, vamos falar bem a verdade, então, quando acontece verbo mais o si, e logo depois do si, você visualiza uma preposição, ó, o si tá aqui, e a preposição tá aqui, o que é que você entende? Que esse verbo não pode estar no plural de jeito nenhum, é regra dos verbos passivos, tá, e é regra dos verbos que fazem sujeito indeterminado, então, cuidado com isso, viu, lá na análise sintática, você estuda isso aqui, dentro do conteúdo de concordância, beleza, segundo a OMS, devem-se a urbanização descontrolada e ao sistema sanitário precário o descontrole, o descontrole é que deve, tá vendo, a isso tudo aqui, então, não é devem-se, é deve-se, a isso tudo aqui, o descontrole, o descontrole que se deve, no singular, a isso tudo aqui, tá vendo como é que é, olha que delícia de questão, olha como é importante você ter um estudo direcionado, depois praticar questões de acordo com o que a gente, né, conversa nesse estudo direcionado que a gente faz, então, é muito bacana isso, tá, e eu espero que você, assim, né, tenha conhecido um pouquinho da banca, associado um pouquinho, já sabe que ela cobra particularidades, as exceções dentro de cada assunto, né, nós visualizamos isso aqui em comentários, em observações, né, então, o que a prof faz é te desejar excelente estudo, não desista de língua portuguesa, complemente, ou seja, estude língua portuguesa todos os dias, tá, que a gente consegue, sim, fazer uma excelente prova, meu, tenho aí, 300 anos de profissão, então, eu falo isso com muita convicção pra você, tem, já, já peguei muitos alunos, me encontrei com muitos alunos, professora, eu não dava nada por língua portuguesa, mas eu fiz o que a professora falou, o que a senhora falou, estudei todos os dias, me dediquei ao máximo, e consegui, né, a aprovação aí, fui muito bem em português, nós ficamos muito felizes em saber isso, né, porque sabemos a dificuldade da disciplina, com a disciplina da, né, por parte da maioria de vocês aí do outro lado, e estamos aqui nos pontificando a ajudá-los com destino à aprovação de cada um, então, ó, fica com Deus, tá, professora Angélica, volta aqui no canal do Vale Concurso em breve pra mais, né, aulas tão bacanas quanto essa que a gente viu aqui hoje, beleza? Grande abraço da prova, viu? Tchau, tchau, fui! Tchau,